Aqui é a realidade das atrizes, olha, não é fácil, viu gente? Por trás desse lindo cenário tem a nossa realidade Gente, terminamos agora de gravar uma cena muito difícil, né Betinha? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Beta, a Fernanda A Beta chegou por aqui hoje cedinho pra gravar com a gente, domingão E terminamos uma cena linda agora, né Betinha? Sim pessoal, uma cena impactante, vocês vão amar com certeza Então vamos se arrumar pra próxima gravação Vamos correr que o dia hoje, ó, vai ser produtivo Beijo Tchau 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 Coisas que eu não sabia O silêncio revelou O que as palavras não diziam E eu parei Pra ouvir a sua dor Ele é insumido Coisas que eu não sabia O silêncio revelou O que as palavras não diziam Só pra ver agora E chora toda a ferida E cura a alma Amiga, você conseguiu Você conseguiu Você tá bem? Vai sentir alguma dor? Nós estamos aqui Cenário de gravações Raízes do sertão Temporada 2020 Então vamos começar por aqui Aqui é o Adam, o pai da Catleia Doutor Matias Médico de Paula E aí Adam, a primeira cena concluída Gravando Ator, diretor Juntar ali com o Rodrigo Andando no suporte Multitarefas Não fiz, foi só nós que eu lembro Muito calor ou tá tranquilo? Tá bom né, Beto? Tá desativada a atenção ali E ali é o gravadorzinho de voz, né? Os bastidores mesmo Texto Isso aí Tá aqui a Beto Mãezinha da Catleia Nossa linda Fernanda Oi E aí Beto Primeira cena concluída Concluída Graças a Deus Deu tudo certo Como vocês sabem O diretor não pôde estar aqui Por conta da pandemia Então estamos gravando Atuando, gravando E tá dando tudo certo Graças a Deus Maravilha Tá ali meu bebê Meu esposo Que veio dar Um auxílio aqui pra gente Que que você tá achando, Ro? Acho que é a sua primeira experiência, né? Tá bom Tá gostando, Ro? Tranquilo Que bom Trabalho muito bom de você fazer Amém Então, temporada 2020 Vamos gravar Tchau 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 Meu Deus, Paula, você está reagindo, amiga, não acredito. O papai está viajando, mas o Gabriel não vê você. Aqui a realidade das atrizes, olha, não é fácil, viu, gente? Por trás desse lindo cenário tem a nossa realidade. O papai está viajando. O papai está viajando. 13h42, finalizamos agora. Gravamos três cenas, né, Beto? Primeira etapa aí das cenas da Paula e da Fernanda. E amanhã são quatro. Gente, é sério, olha, é cansaço psicológico, né, Beto? Muita responsabilidade, gente. É verdade. É um cansaço, assim, sabe, com o trabalho, né? E aí a responsabilidade, aquele temor de fazer, passar o melhor pra vocês. E aí gera aquele cansaço psicológico, a voz aí já está falhando, né? Bora descansar pra amanhã. Quer quer, vem aqui, Adam, Catuleia. Vem aqui, princesa. Reúne aqui rapidinho, só pra gente finalizar o vídeo de hoje, dia 27. Tá aqui a Catuleia. Aqui a quer ficou no gravador, né, quer quer? Ficou no gravador. Nos ajudando, nos auxiliando aqui. Terminamos por hoje a primeira etapa. Adam. Tô tentando botar as baterias pra carregar. Tá aqui, Adam tá gravando eu e a Beto. Sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses bastidores. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Até mais. Beijo. Gente, tô aqui me arrumando. Cenas da clínica que nós estamos gravando. Já coloquei aqui o uniforme da Paula. Colocando aqui o tênis. Continuem acompanhando aí os bastidores, hein? Tchau, tchau. Gente, passando rapidinho aqui pra falar pra vocês que as gravações de Paula e Fernanda nós encerramos agora, né, Beto? Sim, graças a Deus deu tudo certo, gente. Muita cena linda, especialmente pra vocês. Vocês vão amar. Muito emocionante. Vocês vão curtir bastante. Se emocionar. Aí junto com a Fernanda, com a Paula, vai ser lindo, né, Beto? Sim, vocês vão amar, gente. Um prazer sempre e agora dever cumprido, né? E juntamente... Isso mesmo. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até mais.